Música Os trabalhadores na construção civil entraram em greve dia 23 na capital paulista. Segundo o sindicato da categoria, após várias rodadas de negociações da campanha salarial, os empresários do setor não ofereceram sequer a reposição da inflação. A TV Agência Sindical ouviu o presidente do sindicato da construção civil e deputado estadual pelo PSDB, Antônio de Souza Ramalho, que se mostrou satisfeito com o resultado da greve e fez um balanço bastante positivo. O Sindicato tem falado que não dá aumento por conta da crise, que quer preservar a empresa. Nós entramos nesse papo furado no ano passado e fizemos um acordo péssimo, muito ruim. E o que aconteceu? O Sindicato nunca demitiu tanta gente como no segundo semestre do ano passado. Até em maio o sindicato homologava 120 pessoas por dia. A partir de junho passamos a homologar 650. Tanto é que nós tivemos que contratar mais pessoas para homologarem, porque tinha homologações demorando quatro meses, prejudicando os trabalhadores. Então essa coisa de falar agora, ou se os trabalhadores deviam colaborar com os patrões para passar a crise. Isso é papo furado. Os patrões que pegaram um pulo na época, o bull da Constituição Civil, que chegou a faltar até mão de obra, que a gente chamou do apagão da mão de obra, tiveram lucros absurdos, eles superfaturaram os terrenos, superfaturaram a unidade. Nunca um apartamento cresceu tanto como em 2008 e 2012. E não dividiram lucro nenhum com os trabalhadores. Sequer a participação no lucro e resultado não foi dada aos trabalhadores da produção. Muitos davam para engenheiro, mestre, administrativo. Ou seja, só aqueles que são cargos de confiança da empresa é que dividiram os lucros. Infelizmente, o operário, o pião, ele se manteve, lamentavelmente, na tarefa. Quer dizer, ganhando R$ 1.500 na carteira ou no alerito e ganhando mais R$ 4,5 por fora. Que agora cortaram. Quer dizer, agora tem pouca tarefa. Então o que acontece nisso tudo é uma exploração que, lamentavelmente, acontece com o setor da construção. A construção civil, os empresários nunca foram empresários que evoluíssem para discutir junto com os trabalhadores e evolução econômica. Nós temos vários espaços. Por exemplo, investir na construção. Se você colocar R$ 400 milhões, e o governo podia fazer isso, em habitação popular, R$ 400 milhões dá para construir 4.166 unidades. Considerando que cada unidade gera 1,2 empregos, dá para empregar 5 mil trabalhadores. Quer dizer, tem obras, às vezes, absurdas, como essas obras que os caras estão presos, que custaram bilhões de reais e pensaram pouco em moradias populares. Gerando pouco emprego, porque obras são feitas com máquinas, né? E quando deveriam investir, e temos razões para investir, porque nós temos um déficit habitacional pouco mais de R$ 6 milhões, mas R$ 18,7 milhões de moradias inadequadas. Então, só para a gente reforçar, qual que é a reivindicação, então? Olha, hoje, nós chegamos a dizer para eles que a gente aceitaria não mais aumento, mas a reposição do INPC, que é de 9,83%. Repôr o INPC, não é aumento. Oferecer também essa parte da reposição para novembro, em novembro, com certeza, nós vamos ter uns 5% de aumento se continuar a infração dessa forma. Tomara que ela caia, tomara que não seja isso, mas a previsão que se mostra é isso. Abril, nós tivemos 0,59%. Quer dizer, abril para maio, 0,64%. A infração não está caindo coisa nenhuma, está aumentando a infração. Então, teve uma pequena queda do acumulado de marcha, que foi 11,75%, para esse agora, que é 9,73%. 9,83%. E qual o balanço que você faz? Olha, muito positivo. Pela primeira vez, nós estamos tendo uma greve que não precisa forçar os trabalhadores saírem do canteiro. Iniciativa deles. Nós colocamos um CG, que eu resolvi chamar de comando de greve, com 15 pessoas nos telefones do sindicato, para orientar as pessoas que tivessem dúvidas. E a quantidade de pessoas muito ligando, o que é que eu faço? Não vem ninguém aqui. Para, vai embora e amanhã vamos direto para Paulista, em frente ao máximo. Então, o balanço é de que nós paramos aí uma grande quantidade de obra. Às 14 horas, o sindicato fará um balanço para a gente divulgar para a imprensa qual foi a paralisação. Mas eu nunca vi na história, pelo menos antes, essa facilidade. Hoje mesmo eu estive em uma obra, 600 e poucos trabalhadores, todos revoltados, porque é uma obra e as condições de meio ambiente são horríveis, trabalham até à noite, estão construindo um shopping. Nós fizemos uma assembleia, liberamos os trabalhadores para tomarem café, e depois eles tomaram café e voltaram todos e vieram andando, da Pamplona 1704 até a Avenida Paulista, e estão aqui conosco. Então, eu acho que o clima está bom, está fácil, e principalmente os mestres e engenheiros foram os mais prejudicados no ano passado. Eles aderiram ajudar para isso, os próprios engenheiros estão orientando. Aqui é o sindicato patronal, nós viemos aqui, até para eles tomarem conhecimento, que tem greve, tem gente na rua. E cada vez que se senta com eles, a desculpa é mais ou menos assim, olha, aqui o trabalhador quer ficar no emprego, o trabalhador não quer aumento. Então, é até para eles verem que os trabalhadores precisam, não de aumento, mas precisam repor a infração. Vocês esperam ser recebidos por alguém aqui? Não, por enquanto ninguém chamou para negociar, mas eu vou estar sempre aberto para negociar. Agora, uma negociação mais ampla, porque nós vamos convidar as centrais para participar, e 25 trabalhadores que fazem parte de comissão de empresas diversas, para eles acompanharem. As negociações até agora, elas se deram por conta do CIDUSCOM e o sindicato nosso, Cintracom, Então, a partir de agora, tem um grupo maior nessas negociações, porque também essa paralisação nossa, por tempo indeterminado, ela vai refletir em uma série de outras categorias, que tem data base em maio, e os empresários do outro lado também, das outras categorias, estão ironizando, sem oferecer nada para os trabalhadores.